Eu acho que dá pra te chamar de novo aqui, que é muito legal o seu papo. A primeira pergunta que eu ia te fazer, a gente tava falando de... A gente tá vivendo uma corrente também, que muita... Aliás, estão vivendo várias correntes, né? No mundo inteiro agora, antigamente era muito vertical, né? As pessoas falavam... Tinha um cara que era o presidente ou o imperador, ele falava Gente, é assim, tu não é... e cumpria... Só que que você ia falar, show, vai, já sei o que é. Não, não sei, não sei. Hoje a gente tá mais horizontal. Isso aí. A gente tem várias correntes, tem uma corrente aqui, uma corrente aqui, uma corrente aqui. Primeira pergunta que eu faço, a sociedade, ela estando em várias sociedadezinhas... Isso. Qual é o resultado disso? É positivo ou negativo? Não é positivo ou negativo, porque eu não tenho, mas... Então, vamos lá. Olha que legal, olha que bacana. E a gente tá vivendo isso hoje, Mau. Vamos lá. Você nasceu em... 83. Quantas televisões tinham em 83? Televisões que eu falo, canais de televisão. Tinha 5. 5 emissoras. Hoje você tem... Mil. Não, você tem infinitos. Infinitos, é verdade. Todo mundo que tem um celular na mão tem uma televisão. Jornais. Três. Estadão, Folha e sei lá. Entendeu? Hoje todo mundo que tem um blog tem um jornal. Ou seja, isso é muito legal. Porque antes era um único guru. Hoje você tem várias pessoas achando coisas. E eu acho que o achismo é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, cara. É você achar alguma coisa, você tem opinião. Só que quando essas opiniões começam a aflorar... A conflitar. Você entendeu? Então quanto mais plural, quanto mais vozes falando, melhor do que você correr o perigo de ouvir uma única voz e essa voz contaminar todas aquelas outras. Que era o que acontecia. Você tinha um canal de informação. Você tinha uma televisão falando. Você tinha um jornal falando. Você não tinha a resposta daqui. Hoje tem essa resposta. Por isso que eu falo, o achismo é a coisa mais importante que tem no ser humano. É você achar, é emitir opinião. Mas é possível uma sociedade... E agora a gente está num viés que você não pode, inclusive, escrever certas palavras porque as redes estão te censurando. Você não pode pensar. Você não pode discutir. Você não pode ser idiota. E mais uma vez, você não sendo idiota, você não vai ser gênio. Ah, mas é claro o que é a genialidade. É claro o que é a estupidez. Mais uma vez, a gente já mostrou. Não era. Porque era... Vamos lá. Casal homoafetivo. Cara, não tem 30 anos que as pessoas morriam. Os caras viviam a vida inteira juntos. Dois homens vivendo juntos. Aí um morria. Tudo aquilo que os dois conquistaram, os sobrinhos desse aqui que morreu, ia lá e pegava. Pô, mas peraí. Eu morei com ele nessa casa. Estava no seu nome? Mas o carro, a empresa. Estava no seu nome? Então, hoje é reconhecido. Há pouco tempo atrás, era uma idiotice. Era loucura você falar uma coisa. Você não podia nem falar de você lá, como é reunião estável, não é isso? Reconhecimento da união estável. Hoje, se a gente casar e começar a construir algo, é eu e você, cara. Aí você morre. Não adianta depois vir os seus sobrinhos, os seus irmãos, porque nós construímos. E isso era idiota há 50 anos atrás. Você está entendendo, cara? Então, quando você cala as pessoas de serem idiotas, você pode estar calando gênios. Você pode estar calando justamente o ponto da virada da evolução do ser humano, cara. Tem risco? Tem, mas a vida é um risco. Não pode vir um cometa agora e matar todo mundo? Não pode vir um vírus e acabar com todo mundo? A vida é correr riscos. Não tem como. As pessoas estão meio que assépticas. Você viu agora? Aviso de gatilho. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou saber o que vai te dar gatilho ou não? Isso aqui pode me dar um gatilho. Minha mãe pode ter morrido com um negócio desse batendo na cabeça dela. Então, como é que eu vou avisar? Onde você não pode ter uma emoção, algo que vai te trazer uma coisa ruim ou boa? A vida é riscos, cara. A vida é riscos. E se a gente quiser querer evoluir e crescer, a gente tem que correr riscos. Mas como funciona a questão de... Ué, muito bom esse papo, cara. É o papo que eu mais gosto. A gente tem várias sociedades hoje horizontais. Boa. Mas tem uma lei. Isso. Que define o que essas sociedades nichadas... Mas que foi definido pela sociedade. No passado. Sim. Como cria-se uma nova lei a partir de agora? A partir do momento que tem uma corrente daqui que fala assim, cara, piada com nariz grande me machuca e eu queria proibir as piadas com nariz grande. Eu acho que nós da comunidade de nariz grandes não queremos mais que isso seja utilizado na sociedade e eu, com o meu 3% desse valor social, eu quero que isso seja... Ou seja, como é que fica esse comportamento? Como é que decide isso pra todos? É o que a gente tá vivendo com o gênero neutro, por exemplo e tal. Tudo, né? E o mais engraçado é o seguinte. As pessoas falam, tá, você tem que respeitar a minoria. Ok. Você tem que respeitar a minoria. Mas vamos discutir até onde isso vai impedir que a maioria se expresse também. É como você falou. Ah, piada. De repente vai numa situação que... Primeiro que eu acho que é o seguinte, piada é piada. Teria que seja primeiro esse ponto. Piada é piada. É um ambiente controlado. É diferente você que se diz um profissional... Se diz, não, você é um profissional, mas tô dizendo... Sim, sim, sim. Você se intitula. Eu sou humorista, ok? Sim. Você se considera humorista ou não? Sim, sim. Eu não. Você falar uma coisa de nariz grande é uma coisa, eu falar é outra. Sim, tem outro peso. Você entendeu? Que a diferença é do presidente da república falar uma coisa e o comediante falar outra coisa. É isso aí. Então existe diferença. Ou um deputado, seja lá quem for, existem pesos diferentes. Agora, nós como sociedade, a gente discutir o que a gente quer é muito válido. Então se de repente alguém começa a falar, olha, eu acho que não tem que comer carne de vaca. Beleza. Agora eu falo, não, mas eu acho que tem. Não, mas ela tem sentimentos e tal, ela tem o bezerrinho e blá blá blá. Olha, coitada, vive que nem um zumbi lá pra te dar queijo e tal, tal, tal. Eu falo, dane-se. O que que é o certo? Os dois estão certos. Lembra de novo? Meu filho mata tua esposa. Os dois estão certos. Agora, pra viver em sociedade, eu vou conseguir que os dois consigam chegar no 100% no que eles querem? Não. Não. Vamos jogar pro 50. É isso aí. É o que eu acho. Que é a lei. Entendeu? Então não adianta eu falar aqui. Então vamos supor que, ah, eu quero usar, sei lá, cueca em cima da calça. Tá bom. Vai ferir o meu direito? Não. Mas tudo bem. Agora, ah, eu quero andar pelado. Opa, peraí. Aí já não dá. Você vai ferir o meu direito. Eu não quero te ver pelado. Ah, mas eu quero andar pelado. Então tá. Então você vai numa praia de nudismo, dentro da tua casa. Mas a grande questão que tem é que tem... O problema, Mauro, só pra concluir. Não, desculpa eu. Eu que tô interrompendo. O que eu fico pé da vida é que as pessoas acreditam que é possível todo mundo ter 100% de razão. E não dá. Viver em sociedade não é ter 100% de razão. Não é ter a minha ótica de vida 100% aceita. Não dá. É admitir a sua ignorância e que você, em algum ponto... Você tem que ceder. Vai ceder. Vai ter que ceder. Mas tem lugares que cedem mais do que os outros. Vou falar da comunidade trans. Vou fazer igual. Maurício vai lacrar, hein, galera? Vai lacrar. Comunidade trans fala, cara, mas aí é uma questão de... Você tá querendo o seu direito de, sei lá, fazer piada e eu tô querendo o meu direito de sobreviver. Qual que é o peso? O meu peso não é maior do que o seu peso? Você fala no sentido de você fazer uma piada com o trans. Não é nem piada. É uma coisa do tipo, a sociedade... 90% da sociedade rejeita esses 10%. Tá. Rejeita ponto de, caramba, de alguma maneira, fomentar o... O ódio, por exemplo? Não só o ódio, mas num contrato. Todo mundo fala que é uma merda, não vou contratar também, não sei o quê. E se você diz, cara, eu só quero sobreviver. E não é sobreviver como vida, é sobreviver como existência, do tipo... Claro, que eu tenho emprego. E ninguém me contrata porque tá colocado na sociedade que eu sou uma párea. Como é que funciona essa sociedade? É um 10%. É a maioria contra a minoria. Então, vamos lá. Se a gente for estabelecer até hoje como as coisas são feitas, é exatamente isso. Desde que não fira. Aí é o que é legal. Você fala do trans. O que o trans tem igual a nós? Direitos. Mais ainda. Olhos, boca, pulmão, sim. Então, todos os direitos que são, como é que se fala, universais, eles têm que ter. Óbvio, como qualquer ser humano, independente se é hétero, sempre eu falo isso, não importa se é negro, se é branco, se é hétero, se é gay, se é PCD ou normativo, se é de direita ou de esquerda, em algum ponto a gente vai ter essa interseção. Isso é imutável. Então, aquele lado que, de repente, sofreu com a intolerância, agora quer ser intolerante a esse aqui. Você está entendendo? Concordo. Então, é muito doido isso daí. A gente tem uma questão agora, só pra...